Olá a todos e todas, o microfone já está na rua e hoje vamos saber dos meus manos e as minhas manas como se chama o maior órgão do corpo humano. Sem mais tempo a perder, bora lá saber. Queremos saber como se chama o maior órgão do corpo humano. O maior órgão, osso. Qual é o maior órgão do corpo humano? O fêmur. É fêmur. Não percebi. Fêmur. O maior órgão do corpo humano é? Fêmur. O fêmur é osso, não é? Sim. Não sei. Não sei. Qual é o maior órgão do corpo humano? Só pode ser o coração. Eu acho que é o coração. 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 O maior órgão do corpo humano é o? Coração. Eu não ouvi o que ouvi, ouvi. Ah, porque é nela onde encontra-se todos os maiores batimentos do corpo e é responsável de espalhar o sangue em todo o corpo e todas as vibrações humanas. É verdade. O maior órgão do corpo humano é a cabeça. 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 É a cabeça. O cérebro. Porque é um conjunto de ósseos. Claro que é o cérebro. O maior órgão do corpo humano é o cérebro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu acredito que é o estômago. O estômago. Os pulmões. Os pulmões. O maior órgão do corpo humano é o fígado. O maior órgão do corpo humano são os membros. Qual é o maior órgão do corpo humano? A aliança. A perna. A perna. A perna. Oh, my God. O maior órgão do corpo humano é a pele. O maior órgão do corpo humano. Nesse caso seria a pele. Acho que é a pele humana. A pele. Por quê? Porque ela é bem extensa, todo o corpo. Ia. Acho que é a pele. É a pele porque ela é revestida em toda a parte da composição do corpo humano. A pele é o maior órgão do corpo humano porque a mesma ocupa a maior parte do nosso corpo.